Opa, foi rapidinho, eu botei pra ficar tirando o screenshot, mas eu tenho que configurar esse mod que eu não tô achando, depois eu vou na página dele pra ver, mas durou mais de 5 minutos só, tirou uns 2 screenshots praticamente e pronto, já passou. Tá alto, vamos botar essa restrição, o catatau pode passear. Agora, mas tá com fome. Ué, já pegou ela? É porque ela não tá numa cama... Médica. Ué, mas o que que tu tem? Ah, levantou. Vagando psicótico, eu nem lembrava que essa aqui eu já tinha pego essa mulher. Eu tava olhando a outra... O vídeo anterior, né? Não tá entendendo nada. Tá, então vai passear, né, urso? Eu troquei, na verdade ele pode ficar na área... 1. Esse castor ainda vai ficar com... Ah, eu posso... Como é que estão esses animais? Será que eles são novos? São novos. Eles não estão doentes. Isso é bom. Alguém travado na caça... Temos Glenn. Tá... Estão vindo de... Dois... Dois lados... Deixa eu abrir... Eles vão atacar imediatamente... Ah... Tá... É, você tá mal posicionado pra cacete. O nosso animal, a gente bota... Fodeu. Anda aí, Red. Hum... Nossa, velocidade. Os caras tão no Gold Juice. Sabia. Hum... Red. É porque eles são bons, ó. Poxa vida, cara. Poxa, tá por aqui, né. Pronto aqui, Glenn. Tá, Diego tá fora totalmente. Fica aqui. Já era. Eu tenho que me ligar. Eu já vou deixar... Ô, mas por que que tu tá nervosinho? Fica aqui. Eu tenho uma passagem por aí. Tá. Fica aqui no coach. Qualquer coisa, tu mergulha ali pra salvar a mulher. É. Pra eles não sequestrarem ela, né. O urso veio. Tá, ela deitou. Tá, ela deitou. Sabia. Sequestraram a mulher. O que que a gente pode ter agora? Cara, não tinha um com a espada, alguma coisa dessa, não? Dom não tem violência. Essa é minha questão. O cara tá no Gold Juice. Ah, não vai dar pra buscar esse maluco nem... Vou nem tentar. Sequestraram mesmo. Tá. Isso eu tenho que resolver. Até eu ter a bomba de sucção. Olha, eu tô fazendo projeto de construção agora. Mesmo com uma ponte. Eu acho que dependendo. Eu acho que vai dar pra... É, o pessoal tá meio puto. Fazer o que? Foi mal. Isso aqui a gente resolve. Isso aqui é interessante. Porque a gente obrigaria a vir por aqui. Ou por aqui. Dava pra dar uma limitada. Só uma paredinha ali já vai ajudar. Puto da vida que a mulher foi sequestrada. Porra, foi mal, rapaz. É isso. Um grupo tá aqui. Esse é o de cima. Alistar. Pô, tá vendo? Vai lançar um joguinho maneiro, cara. É tipo o RimWorld, só que no espaço. Mas eu acho que não tem questão de ataque. É muito mais de controle de... Controle. Muito mais de gerenciamento de nave do que... Como o RimWorld, que é... Gerenciona a... A colônia e tal. Mas você sofre ataques. Isso dá uma animada, né? Mas eles são da onde? Do East. Ah, já é. Aquela galera um pouco mais avançada. É esse. Os caras tão maneirando. Tá vendo? Tem uma parte que foi embora porque... Porque já sequestrou, sacou? Aí eles tão presos. Porra, mata? Puta que pariu. Puta que pariu. Deixa eu pensar, cara. Por que eles tão conseguindo dar cover aqui, correto? Correto. Mas é muita bala. Eu vou ter que repensar nessa minha defesa. Ah, e na próxima eles vão ficar com o Free. A gente vai começar a fazer essa... Pó vim. Perfil, pô. Atirado ele é bom. Apesar de ser ganancioso. Eu achando que... Ia me salvar um pouco, né? Captura. Você tá como médico, não tá? Tá. Então você consegue. Merda aí você resolve. Vamos pegar esses puto. Gata é a nossa outra médica? Não. Quem é o nosso outro médico? Vou dar uma conferida. Se o seu atirar... Deixa eu botar aqui também. Habilidades... Medicina. Tá. Jacob. É... Era Red. Red era outra médica. Mas a gente tem grana pra pagar. Então isso não vai ser o problema, não. Tem grana pra pagar, não tem? Pô, três pau. Não tem tanta grana assim, não. Quem levou um tiro ainda? Vai, pode voltar. O resto não, o resto vem. Não vai dar pra pegar esse cara no Gold Juice, não. Foi parado aqui? Deixa eu até ver. Fica porrada nessa mulher. Pronto. Obrigado. Fletcher não. Gata também não. Glenn captura. Fletcher vai voltar a sua... Sua fase de... Carneceiro. Carneceiro é de... Chama? Carrega. Carrega. Remove tudo. De coveiro. Puta, mas tu tá vindo aqui pra pegar isso. Tá, né? Vou pegar. Hum, tem mais um aqui. Vamos botar... Indica. Instala. O que que não tem? As pessoas. Ah, morreu. Dantes. É meu mesmo? Tira a roupa. Tá, tá meio puta da vida, galera. Tá puta da vida. Desvestiu tudo. Desvestiu tudo. Agora eu acredito. Isso. É o que eu acreditava. Deixa eu até olhar a área de cremação. Não, pode aumentar. Triste ilimitado. Tá afim de espalhar sangue por todos os lugares? Espalhe. Vamos ver qual é do Hercules. Temos um guarda. Temos. Temos lance aqui. Ele é bom. O atirar dele é bom. Socializar vai e minerar ele aprende na marra. Logo eu já meto ele no Query aqui. Fica só ali, ó. Viajando. Conversar e recrutar. 28%. Você nem reduzi a resistência. Deixa eu ver se tá fazendo. Tá. Tá fazendo. O que eu realmente preciso agora. Constituição. Constituição. Dom. Ah, Dom não tem jeito. Flecha também não. Ajuda aí a Constituição. Constituição. NTT tem e depois vai. Pior que Red era nosso pesquisador. Pior. Pera aí. Tinha um costureiro. DUMBO. Que é Jacob. Na verdade não. Era Dumbo. Caralho Dumbo. Mas Dumbo morreu? Caralho Dumbo morreu. Nem me toquei velho. Eu tava tão preocupado com a garota sendo sequestrada. Que o Dumbo morreu velho. Eu tava tão preocupado com a garota sendo sequestrada. Que o Dumbo morreu velho. Puta que pariu. Agora eu dei a. Quem era amigo do cara? Sei lá. Taquei fogo no maluco. Nem vi. Coitado brother. Coitado. Que vacilo. Que vacilo. Tá. Missão recompensa. Nos enfiou mensagem dos piratas. Tá. Tá. Sim. Ah filha. Não tô fazendo mais nada agora não. Agora que eu tava conseguindo. Ah não. Dumbo tá em trabalho coisa. Ali ó. Enviado Dumbo, Camino e Clóbi. Porra. Quem é que morreu aqui então velho? Quem que morreu aqui? Quem que morreu aqui? Nossa senhora. Eu não vou saber nunca. Eu não vou saber nunca. Nunca. Só revendo o vídeo. Eu vou ficar mais uns 20 minutos com essa dúvida. Não. Mentira. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar um vídeo antigo. Meu Deus. Vídeos. Deixa eu ver o vídeo de hoje. Porra. Eu não entendo. O vídeo tem aqui sei lá. Três visualizações. Tu abre nos no. Nas estatísticas. Eu tava falando que tem 5, 6. Mas tá. Isso é pra outra hora. Vai. Deixa eu abrir. Abre o link aí. Mais fácil. Show. Prolo Glenn Red. Prolo Glenn Red foi sequestrada. Gata Jacob Dumbo. Gata Jacob. Dumbo tá viajando. Lance. Clóbi tá viajando. Feche boi. Ah verdade. Foi feche boi. Nossa. Essa mulher era tão irrelevante. Não tinha nem trocado o nick dela. Ah tá. Deixa o pessoal voltar. Aí eles se arrumam. E aí eu dou cama. Ah. Quer dizer que ele já fica. Tese fine. Ou a gente bota um Wade aqui pra costurar. Pode ser né. Até o Dumbo voltar. Então coisa tá sequestrada. Pô. Mas tem espaço aqui. Por que que não carrega? É porque não tá com ordem pra carregar. Tá correto? Não. Aqui tem carregável caralho. Carrega porra. Carrega essas porra aí. Na marra vai né. Impressionado com isso? Tá. Tem que construir muita coisa. Já meti. Lanço pra construir. Flatcher face. Ele vai começar a carregar as paradas. Ele vai arrumar e vai começar a levar os blocos pra construção. Então não tem. Tão. Tanto problema assim não. Ó. Tá tudo espalhado. Ele resolve. Pô. Aí chega alguém nos comentários. Pô. Peixe Boeiro. Meu personagem favorito da série. Aí eu. Putz cara. Foi mal my friend. Vou fazer uma passagem aqui. Aqui. Bora. Vamos ver se o flat começa a fazer o que eu imagino que ele faça. Putz. É muita coisa pra carregar. Muita roupa ainda. Muito item perdido. Eu acho que ainda vai carregar as coisas que precisam pra ele começar a levar os produtos. Sei lá. Bloco do lugar. Trazer o arenito pra cá. Já. Isso vai demorar. Lá ele tá caçando. Daqui a pouco ele volta a cortar a pedra. Eu entrei numa que fabricação aumentava mesmo. Mas não. Não aumenta. Cortar pedra não aumenta. Fabricação. Não. Não. Não sei porque eles focaram aqui. Acho que tudo bem. Isso aqui vai pro chão. É. Será que eu boto isso no chão? Não tem nada a ver isso aqui na entrada. Vamos. Ordem. Expandir área sem telhado. Tirar o telhado pra não cair no coco desses bunda mole aí. Ah. Isso aqui precisa ser feito. Pra ontem. A verdade a gente não está tendo comida também né. Matou o cobre-prima. Muito obrigado. Porque prolo. Como ele é rei. Ele trabalha menos. A gente precisa de um outro. Ela não corre. Deixa o pessoal chegar. Enquanto isso vai comendo pasta. Sem pouco dinheiro mesmo. Não vai fazer essa diferença. Se tiver agora ou não. Ah. Isso aqui estava bloqueado cara. Ah. Ele vai plantar nunca mais mesmo né. Ah. 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 Vou guardar resolução, isso dava para instalar, mas vamos fazer, isso dá para instalar, isso eu não acho roubo, mas reinstalar a parede, tá ligado? Pega leve. Casando na copa, os colonos voltaram, é, péssimas notícias, a Paze, o Coisa pode voltar a costurar, o Eide pode parar, péssimas notícias, a Eide foi sequestrada e o Peixe Boi foi baleada. Me deu quatro favores, tá, alguém está dando uma força, né? Dá um barulhinho de ligar, alguma parada, mas, não sei de onde, isso, agora podemos selecionar, cozinheiro. Ela está fazendo faxina só, né? Fica na agricultura, na mineração, eu estou querendo botar a IKID aqui, vai. Vai, apesar de estar bloqueada, né? Acho que tem muita, tem muita comida, vai. Está liberado. É, por isso que o Prolo não estava fazendo também. Mas ela, nossa, ex-amante, que sorte, hein? Que sorte. Que sorte. Terminou e a mulher morreu. Deu sorte. Então, eu vou te botar... Ah lá, já está no de noite. E o Prolo... O Prolo vai para o dia. O Clobb está ali. Mas tem uns camis sobrando aqui. O que mais? Ekidina também está ali. Ela pode vir para cá. Eu queria um cara travado na fabricação. É o que eu faço com o Glenn, né? É, mas ele está caçando. Porra, vamos botar a gata de caçadora. E Glenn não tem jeito, não. Vai quebrar pedra no energúmeno. Cliquei certo. Não, cliquei errado. Pô, acabou que eu não botei ela para... Cliquei errado. É, mas ela, por exemplo, está subindo. Então, a gente pode deixar assim. Essa porta que não está ajudando em nada. Consumindo a refeição simples. Vamos ver como anda. Transportando para o funil. Tem muita coisa perdida. É porque os cavalos me davam a força, né? Será que aparecem os cavalos novos? A opaca não carrega. Já valeu. Acho que não carrega mais também. Porra, mas o que você tem, filha? Ah, porra. Reclamando. Então, o quarto está muito quente. Verão, cara. Daqui a pouco vai... Frida Peida. Mas passou. Vamos ver o que o flat já está fazendo. Tá, se ele ficar dessa e transportar batata para funil. Não vai dar certo também, não. Vai construir. Tá, tá pronto. Tá, precisamos de blocos. E a gente precisa de um puto aqui no query. Vamos lá. Mineiro. Tá, mas ele sempre está na condição. Tu vai para essa porra desse query. Camino vai para o query. O que o que está fazendo? Como está fazendo? o rei de tá tudo tá fabricando não tem pedra aí fica ruim a gente vai tá a partir do momento que alguém começar a trabalhar no vai dar pedra e a gente pode fechar isso e a gente pode voltar a ter pedra para terminar a parede da base né só vai começar a mexer quando tiver nada para construir aqui ainda tá construindo e aqui ainda vai precisar botar as trepes vamos ver qual é desse búfalo grande bomífero come plantas parece um deserto na vazão a savana o doador 5 parece mais aqui né tá vão tentar domar os novos 2 vem tá prolo vai lá dom também vai falhou já gente pega eu espero que isso aqui a parada do dos prints né porra tá dando metal precioso não quero metal precioso pegar bloco valeu do mexicou não a não carrega tá vendo o mato a caravana vai lá lança e aí e aí e aí e aí e aí o que compra né mas acabou matando já não matou toma isso toma isso e aí a galera tem a grana boa vende tudo tá essa aqui pode nós tem três dessa e cifre de assalto também uma boa pô pô tem nada de medicina ah porque ela tá no freezer tá naqueles freezes de variados pô me dá esse pmcã aqui já que não tem dinheiro bom então deixe vai como presente o pô tis grilo visitante porra não tem como matar porque são a não não é dessa galera não e aí deu sorte em senão já passava o ferro em todo mundo deixa eu tomar não deixa eu ver fêmea bisão apesar da idade não é bebê não precisa de projetos de pesquisa a piano tá televisão refeição botar o tab shift na verdade né não precisa agora não fale suas armaduras substância biônica substituições biônicas armas de multibarril torreto bastante coisa a pesquisar roupa por comida tá com 12 estão até que estão se virando né entrou um outro começar a fazer talvez de algum vômito nesse começo eu preciso de componente avançado está estragado de uma engasgadinha é flat putz me dá plateaço O Wade está completamente surtado Porque ele não tem pano Verdade Ele não tem pano para fazer medicina Na verdade tem, ele que precisa de materiais Tá, isso é verdade Mas eu vou botar uma fileirinha de pano aqui Do jeito que estava Plantar algodão Acaba crescendo Deixa só essas duas mesmo Precisa de uma galera maior na agricultura Isso aqui não tem nada a ver Acho que foi Ai, cocei no nariz Então valeu Então o pessoal pode dar uma olhada nesse Space Raven Sai amanhã No acesso antecipado É o que eu indico Eu vou dar uma olhada melhor nele Para ver se tem essa questão de ataque e tal Porque um remode Eu comprei no acesso antecipado E eu paguei 35 33,35 E hoje em dia ele é 60 a prata 60 Página na loja É 65,99 Caralho Caralho Para comprar com expansão está sem conto Ah, o cara botou esse preço Porque em algum momento vai entrar em promoção Apesar de ter saído em 17 De 2018 A versão final Foi a 1.0 E até hoje eu nunca vi essa porra em promoção Mas tá Vocês sabem Valeu, abraço Tchau